Olá, eu sou o Mochilero Ancião e esse é o vídeo build do Timo. Eu vou te passar as runas e os melhores itens para jogar com ele na pré-temporada em lane solo, seja top ou mid. Acompanhando comigo aqui, nós vamos usar as runas de precisão e dominação, na principal usando pressione ou ataque, seguido de triunfo, lendo espontaneidade e golpe de misericórdia. Isso vai te oferecer dano e sobrevivência principalmente. Em dominação, a gente vai para a parte mais defensiva, onde a gente vai pegar agosto de sangue e caça vorais para se manter vivo. Em runas de atributo, nós vamos usar velocidade de ataque, força adaptativa e em defesa fica a critério contra quem você for jogar, seja vida, armadura ou resistência mágica. Seguindo para os itens, nós vamos usar no jogo anel de dora ou abatedora no começo do jogo. Anel de dora você vai usar se a lane for um pouco mais complicada ou se você vier para fazer um snowball no top e ser um pouco mais agressivo. Se for para jogar um pouco mais recuado ou mais tranquilo, você pode jogar também com a abatedora, onde você vai se focar principalmente no farm na top lane. Depois, poção de vida e sentinela invisível para completar. O meio do jogo do Timo, existem duas formas de jogar com ele. Então, tem dois itens míticos muito fortes para Timo e dependendo do item mítico que você for escolher, você vai fazer de um jeito. Mas o principal item dele ainda vai continuar sendo o dente de Nashor mais o sapato feiticeiro. Na build 1, nós vamos pegar aqui o olhar do sanguessuga, que dá poder de habilidade, vida e vampirismo universal. E você vai ter uma lane phase muito mais segura, onde você vai poder trocar com mais frequência contra o campeão adversário. E depois vai evoluí-lo para criar fendas, o que vai te dar também muita AP, poder de habilidade, adição de recarga e também essa capacidade de sobreviver ao longo do tempo. Completando com o dente de Nashor, que vai ser o seu principal dano ali com os ataques básicos. Caso contrário, se você for para a tormenta de liandre, aí você vai começar com o dente de Nashor, sapato de feiticeiro e então a angústia de liandre. Perdão, porque a gente teve a troca de nome, né? Então, deixa eu acostumar. No fim de jogo, nós temos um item que vai ser usado em qualquer build que você for fazer. Então, sempre o quarto item vai ser o abraço demoníaco. Ele dá poder de habilidade, vida, ele aumenta dano como a queimadura do angústia de liandre, mas também te dá armadura e resistência mágica para cada campeão que você causou dano ali nos últimos 4 segundos. O que é ótimo e deixa ele um pouco mais tanque. Principalmente a função defensiva para o cria fendas e a função para combar a queimadura se você vier com liandre. Para final de jogo, nós vamos usar aí cajado do vazio para ter penetração mágica. Geralmente vai ser esse item, mas os oponentes não têm resistência mágica, Rabadon. Morello Nomicon é anti-cura e aí ele vai ser um item muito bom se tiver muitos personagens com cura do outro lado, seja com roubo de vida ou campeões que curam, como Soraka. E defensivos nós temos Velda Banshee, se tiver muita iniciação ou assassinos no time adversário. E a Ampulheta de Zônia, que também vem para o mesmo sentido e para te deixar mais vivo por mais tempo. Esse foi o vídeo do Timo, espero que tenham gostado, deixe nos comentários o que vocês acharam do vídeo. E também qual outro campeão vocês vão querer por aqui. Não esquece, faça o live todos os dias de segunda a sábado, das 7 da noite às 23 horas, todos convidados. E também dá uma olhadinha, 1.380 hardpoints por R$15,00 no www.lobr.com.br Um bom jogo a todos de Timo, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, fui!